E quem se lembrar de alguns desses sons a seguir, vai denunciar a idade. Trata-se de um catálogo que quer preservar sons da tecnologia do passado. Aposto que muitos vão despertar, aliás, aposto que em muitos, não é? Vão despertar lembranças. Vamos lá! Tchau, tchau! Os gráficos do projeto incluem ruídos clássicos de um rádio analógico sendo sintonizado e toques de celulares Nokia, famosos no Brasil com o apelido de Nokia tijolão. Outros aparelhos eletrônicos bem populares também estão na lista, como o Sony Walkman, o Apple iBook Duo 230 e o modelo popular de câmera analógica Canon. Na parte dos videogames, um som bem clássico que foi integrado ao Obsolete Sound é o toque de inicialização do Pac-Man. Ainda as musiquinhas de Super Mario Bros. E os sons do console Super NES, conhecido como Nintendinho pelos brasileiros. Na coleção, também tem remixes criados por diversos colaboradores. No total, o grupo coletou cerca de 5 mil sons e obteve a contribuição de mais de mil artistas e músicos ao redor do mundo. O link para o Obsolete Sound você encontra em olhardigital.com.br Vamos falar agora de uma tecnologia mais que polêmica. Na semana passada, ficamos sabendo do projeto da cidade de São Francisco, na Califórnia, de usar robôs com capacidade de matar, como parte da força policial. Agora, os tais robôs assassinos estão em uma, aliás, estão a uma votação de realmente serem adotados pela cidade. Vamos conferir os detalhes. O Departamento de Polícia de São Francisco, nos Estados Unidos, deve começar a integrar robôs com permissão para uso de força letal nas operações de rotina. Em outras palavras, dependendo da situação, eles vão poder tirar a vida de pessoas. Segundo a petição aprovada pelo Conselho do Estado da Califórnia, os robôs só vão poder agir dessa forma quando houver risco contra a vida de cidadãos inocentes. Eles também vão poder matar para proteger a vida de oficiais da Polícia de São Francisco. Esse uso de força letal por parte de agentes robóticos se baseia em uma nova legislação norte-americana que exige definições sobre inserção de equipamentos de nível militar para policiamento nos Estados Unidos. Atualmente, a Polícia de São Francisco possui 17 robôs com capacidade letal, sendo 12 totalmente funcionais. A autoridade diz que eles nunca foram usados para atacar seres humanos. controlados de forma remota, os robôs vêm sendo usados para investigações, desarmes de bombas e vigilância de áreas difíceis ou perigosas. Na semana que vem, haverá uma segunda votação sobre a petição. Depois, a autorização do uso de força letal pelos robôs vai ser oficializada, ou não, pelo prefeito de São Francisco. E aí E aí